Os alunos do 12º ano estão pouco preparados para entrar no mercado de trabalho. A conclusão é de um inquérito realizado a 47 empresas em Portugal, que é apresentado hoje em Lisboa. 70% das empresas considera que os currículos dos alunos do 12º ano são desajustados e o nível de conhecimento desalinhado. Mais ainda, 80% dizem que os candidatos estão poucos preparados para entrar no mercado de trabalho. Já em relação ao ensino superior, a porcentagem e a percepção das empresas é diferente. Apenas 10% avalia o currículo como desajustado, 20% considera o nível de conhecimento no final do curso desalinhado e 30% percepciona os candidatos como pouco preparados. O questionário foi realizado pelo Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Não声 a polícia estará no Brasil e não será hora de ir. Até a próxima.